E aí galerinha, o que que tá falando? É doidão, é isso aí pessoal, estamos aqui de volta pra mais um vídeo de GTA V E dessa vez uma corridinha, velho, que eu tô prometendo há muito tempo, velho, jogar isso aqui Mas tá muito difícil arranjar a gente pra jogar, velho Consegui uns broads aqui, só o sangue bom, ó Tá eu ali, o Doug, o Kiko Tuto, que é o Julio, o Snoopy, que é o João, o Luke Araújo e o Neto Andrade Alguns não conseguiram jogar, infelizmente, mas mesmo assim, bora lá Bora logo começar isso aqui, que a gente já tá meia hora tentando jogar, velho Só que tá muito bugado a forma de... a pare, né? A forma de formar a pare do... a forma de formar, velho Eu tô cada dia melhor nos meus pleonasmos Mas enfim, vamos pegar aqui um carrinho de boa É... cara, eu vou dizer em torno Essa corrida aqui é bem legalzinha, velho, parece o Mario Kart Até fala ali, ó, NASCAR com mix de Mario Kart, GTA e não sei o que mais lá O bagulho aqui vai ser sinistro, velho Arme inicial, carabina, vou até colocar o colete Vocês já puderam ver aí, né? Bora lá É... eu tô jogando com a galerinha aqui, eles estão numa calzinha Só que eu não estou escutando eles Pode ser que dê merda Então... vamos ver se vai dar certo isso aqui, velho Primeira vez que eu vou jogar corrida assim, gravando, tá? Eu já joguei outras vezes e tal, eu já manjo mais ou menos dos bagulhos aqui Só que... é... eu não sou assim ainda tão experiente, né? Eu sou meio... oxe, é o meu carinha dançando ali, que porra é essa? Hahahaha Tô meio que parecendo o Jorge Harrison ali, né? Mas bora lá Jorge Harrison ou, como diria alguns aí, o Johnny Depp ou o Racionais Tanto faz Bora lá, é... não peguei o boost pra variar um pouco Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui É... beleza, beleza, beleza Já tô em segundo, já tô em segundo aqui, né? O Júlio já me passou Não tem problema não É... as armas são ativadas, assim como os turbos também Então vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa É... mas eu já fiz merda aqui Galera, eu me desconcentrei um pouquinho Ai, já morri Muito obrigado, Luke, seu vagabundo Me desconcentrei um pouquinho aqui porque entraram aqui na minha... Bora, bora, restaura, restaura Entraram aqui na minha... no meu quarto e me tiraram minha concentração Entraram, vocês já sabem quem foi, né? Que eu... só tem uma pessoa na minha casa, então vocês já vão saber quem é Ai, ai... tô em último, é isso? Beleza Tô em último, o Luke me sacaneou ali, mas não tem problema Já, já o bicho vai pegar lá na frente e eu vou conseguir passar eles Eu espero, né, velho? Vamos lá Essa corrida consiste só nisso, velho Eu já joguei uma vez ou duas E é basicamente isso É... galera tudo tentando se matar nesse oval aqui Deixa eu até desligar isso aqui Ah, isso é difícil eu desligar isso, velho Beleza, não tem problema não Ó, eu já escutei umas explosões Eu acho que são os caras errando os tiros, mas beleza Eita, um ali foi longe Vamos pegar isso aqui que eu preciso Ah, já passei alguns aqui Ótimo Então, correr aqui, velho Já, já alguém vai me acertar Porque eles vão me marcar, né, velho? Vocês sabem que eles vão me marcar Ai, ai, ai Vai todo mundo querer aparecer... não Se bem que ninguém vai querer aparecer no vídeo não Porque antes de aparecer no meu vídeo Já falei isso mil vezes Consegui tirar o negócio Ah, não consegui pegar a porra do turbo Né, eu acho que não é uma boa ideia fazer isso que eu tô fazendo Que aí... Pulando A não ser que eu queira pegar alguma coisa, né Tipo, algum... Puxzinho Ó, tentaram me acertar Vira aí, né Eu acho que tentaram, né Pelo menos Vamos pegar isso aqui Que isso aqui é importante Bora, 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 bora É isso Falou Alguém tentou me atirar ali Não sei quem foi Ai, beleza Só sei que eu tô em quarto Vão me focar, velho Mas não tem problema não Não tem problema Eita ferro O cara capotou bonito aqui Boa Parabéns dele Ai, caralho Fui batir nele Porque eu sou retardo Vamos atirar aqui Pra pegar outro Foda-se O bom que eu pego Eu não sei se ele já respawna logo em seguida Então... É... Né, eu não sei se eu tiro de alguém Se eu fizer isso Então... É bom fazer Vai que eu tiro de alguém mesmo, né Aí eu já fico de boa Quem deve estar em primeiro Deve ser o João Pra variar Ele sempre fica... Ah, é o Neto, olha lá Aparece Neto, Luke Eu tô em terceiro Então tá bom, velho Tava em último Porque eu morri já no começo, né Mas beleza Não tem problema não Ah, ó a porta A porta abriu, velho Caralho Por que que minha porta abriu? Ai, coletaram micro SMG Que porra é essa? Ah, passei o João aqui Ah, o João deve ter desistido Ele é meio competitivo demais Aí se ele perder Ele já desiste Se ele ver que o... Que o bicho pegou Ele já vai desistir, velho Ai, ai, ai Não tem problema não Vou continuar por aqui Mas só são oito voltas Então já já deve estar acabando O Doug matou o João ali Vamos ver Deve ser muito bom jogar isso aqui Com o máximo de pessoas possível, velho O máximo que a gente conseguir de gente Deve ser muito legal jogar isso aqui, velho Já já alguém vai desistir Sempre tem uns caras que desistem Acabei de passar um aqui Passei mesmo Estou em segundo Caralho Pera aí Vamos só correr Ah, caramba Se não tivesse me matado lá no começo Acho que a coisa seria diferente, viu? Mas tem problema não Tem problema não Bora, bora usar o nitro Bora, bora Passei, passei, passei Quem é aquele ali? O Neto? Não sei Não usei Não sei quem é aquele ali Bora lá Que eu vou tentar Só fazer isso aqui na malandagem Olha o Júlio Júlio Eu não sei quem é que está em primeiro, velho Só sei que eu estou em segundo ainda Ai, caralho É Ele não respawnou logo em seguida Tá vendo? O cara aí pegou aí na frente E eu me ferrei Tem como soltar um míssil para trás? Acho que não, né? Mas beleza Vamos pegar isso aqui Ah É o Luke? O Luke que está em primeiro? É isso? Ah, eu errei o tiro Parabéns para mim Caraca Bora, bora, bora Bora, bora Vamos por dentro aqui Vamos por dentro Vamos por dentro Consegui passar Consegui Estou em primeiro Estou em primeirão Ah, cacete Filho da puta Caralho O Luke me sacaneou duas vezes, velho Caralho Que sacana, bicho Não tem problema não Vamos lá Estou em quarto Muito bem Filho da mãe, velho Da outra vez a gente jogou isso Eu sacanei ele muito Então ele só está se ligando Normal Bora lá Pegando o vácuo do Doug aqui Pegando o vácuo do Dougão Bora, Dougão Olha o João, velho Que filho da mãe Ai, ai, ai Caralho Beleza Acho que já terminou Pois é, o Luke terminou em primeiro Não terminei em segundo Aparentemente É isso mesmo Então é isso galera Quis só trazer esse vídeo aí A primeira corrida do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de dar o like De se inscrever no canal E de deixar um comentário Vocês tem sugestões De algum tipo de corrida De algo que eu possa trazer Se tiver qualquer coisa aí Pode falar Alguma lista Coloca o link nos comentários aqui Lembrando que eu jogo no Xbox One E principalmente Se vocês quiserem jogar comigo É só falar que eu adiciono na live E a gente joga aí Estou precisando de gente para jogar comigo Vocês sabem como é Essa vez foi foda Conseguir alguma coisa Vamos só esperar chegar aqui no final Acho que o cara vai Acho que os dois últimos Isso Vão tomar no Não, digo Vão tomar NC Mas tem problema não Vamos só ver o finalzinho aqui Acho que foi o Luke que ganhou Nada mais justo do que ver O encerramento dele Tem problema não Bora, 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 bora Bora, 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 filho Sem graça, sem graça Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem na paz Até mais E até o próximo vídeo Falou